Hoje vamos falar sobre prótese dentária, uma área da medicina dentária que é reconhecida pela reabilitação oral, a devolução do sorriso e a recuperação da capacidade mastigatória. Os meus convidados são a técnica de prótese dentária Ana Franco e o Dr. Pinheiro Correia, médico dentista. Um programa a não perder. Histórias Clínicas. Às 22h no S+.